E o projeto Revelar instalado aqui no bairro Zequinha Amêndola abriu as suas portas inclusive nesse feriado para que os alunos que aqui praticam as suas atividades esportivas tivessem mais um dia de lazer em especial aqueles que estão se preparando para competições representando a cidade de Barretos além disso também foi informado pela direção do projeto que ao final do período das aulas teremos abertura para novas vagas no período das férias portanto os interessados tem que ficar atentos a essas oportunidades que estão sendo concedidas Os treinos no dia de feriado são abertos a todos que participam do projeto mas segundo o coordenador Emerson Alexandre a prioridade das atividades são para os atletas de competições tendo ele também confirmado a abertura de novas vagas no projeto Revelar no período de férias escolares É mas nos dias de feriados e finais de semana a gente costuma fazer um treinamento especial voltado para os atletas do projeto O projeto atende gente de todo tipo, gente que vem por qualidade de vida, gente que vem para praticar arte marcial porque gosta de ter também uma gama de atletas muito grande Esses atletas merecem uma atenção especial e aos feriados a gente abre para que eles possam estar vindo lapidar as modalidades para ter um rendimento melhor nas competições A gente quer convidar toda a população da cidade, crianças, jovens, adolescentes, adultos que gostam de atividade física, artes marciais, ginástica para estar vindo aí quando as aulas encerrarem agora no final do mês de novembro para matricular suas crianças, para que as crianças não fiquem ansiosas na rua, sem ter o que fazer O projeto vai funcionar durante toda a férias aí, todo o período de Natal É um projeto que funciona de segunda a segunda para atender bem a população e dar uma grande opção de lazer e de esporte para todo mundo Os alunos que praticam seus treinamentos aqui têm em comum histórias surpreendentes na forma como eram suas atividades esportivas anteriormente E uma delas, que nos chamou a atenção, foi a história dos tenistas de mesa Carlos Eduardo e Jonathan, que treinavam com o professor Gustavo Teixeira em uma mesa de jantar E depois que conseguiram acesso à mesa do projeto revelar que nem é uma mesa profissional alguns títulos já foram conquistados, como destacou o professor Os meninos aí jogavam em casa, jogavam numa mesa de fazer almoço, janta e tal Aí o Hermos do projeto cedeu a mesa para a gente trabalhar com eles E agora eles estão indo, foram campeão em Colômbia, no campeonato de Colômbia O Cadu foi campeão no campeonato de Itapegi E agora dia 6 eles estão no campeonato em Rio Preto, a classificação pro Paulista Os treinamentos acontecem durante todos os dias da semana Na sede do projeto revelar, instalado em frente à escola municipal Giuseppe Carnímio No bairro Zequinha Amêndola E quem tem interesse em dar início em algumas das mais variadas modalidades aqui oferecidas Poderá fazer o mesmo que fizeram o Carlos Eduardo e também o Alexandro Rafael Foi através dos amigos, né, que contou que tinha tenista de mesa aqui Aí eu vim pra poder jogar um pouquinho, aí começou numa brincadeira E essa história aí de praticar na mesa do jantar e depois que veio pra mesa de tênis aqui, como é que é? Então, né, minha mãe me incentivou, aí eu comecei a treinar, treinar E já faz uns seis anos que eu tô nesse ramo aí do tênis de mesa aí Ah, eu treino aqui já há um bom tempo, dois anos Eu estudava lá no Benedito, eu me mudei pro Dom Bosco Aí eu estudando aqui no Giuseppe, um amigo me falou daqui Aí eu resolvi ver como é que era, nunca tinha lutado nem nada Comecei, gostei do que eu tava fazendo e nunca mais parei Aí treinar aqui foi onde eu evoluí tudo que eu sei agora E representando Barretos, né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.